E aí Fala galera tudo bom tá ficando aqui é esse é a Liz Vieta Game e gente estamos aqui para jogar mais um jogo diferente que ou seja ele é Egg Wars que eu sempre falo aqui é quando eu jogo Bad Wars do Egg Wars que a diferença você tem que proteger este ovo e eu estou com comida aqui porque que eu fiz aquele sorteio lá que você pode fazer e ganhei enfim a diferença do Egg Wars para o Bad Wars é que a gente tem para melhorar esse ovo proteja o ovo e a gente fica com fome ok então deixa eu ver já pegar aqui e também as coisas que são mais baratas tipo é uma esmeralda uma esmeralda uma obsidian é três ouro né isso é bem bom então já deixe seu like se inscreve no canal se você ainda não inscrito porque se você gosta de Egg Wars você gosta de Block Mango e também para ajudar o nosso canal e nós estamos em 20 inscritos como eu já tinha falado né gente que a meta desse ano era 20 inscritos e e nós já chegamos né já vou melhorar aqui que eu só vou focar nesse olha já fizeram um ponto para lá é muito bom que aqui olha tem mais ouro mas é tipo assim mais rápido então isso é muito bom já comer uma carninha aqui né e é isso gente então eu queria agradecer muito obrigado a gente já chegou aqui no momento que era para ser em um ano né não não era um ano exatamente mas é isso tá eu só vou proteger o ovo aqui é bem rapidinho né só para não ter perigo de a gente a ser eliminado nesta partida caso que né minha pra não é nem minha primeira partida de bad all jaguars não né eu andei treinando é eu andei treinando né caso que se eu ficasse só morrendo gente sério ficaria muito chato para vocês eu sou o ruim do parco não vejo nada esse barco né o barco chato que já dá para comprar aqui comprar um bloco aqui para colocar aí ok aí só vai ficar faltando uma obsidian para já dar uma proteção boa né aí eu vou colocar obsidian aqui ok ok vamos lá vamos lá vamos lá a gente tem quatro eita vermelho tem cinco mas ela não tinha cinco eu acho é 11 eu não tava vendo vai saber tá vou pegar mais aqui cinco isso isso deu 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 vamos já proteger o ovo eu sei que né proteger o ovo não é não é uma coisa tão legal é na primeira partida aqui de ego do canal né mas é só para depois a gente fortalecer e não ser eliminado eu tava torcendo para sair no mapa lá do dragão mas pelo visto não vai sair não não saiu no mapa do dragão caso que é mais legal ele você sobe assim aí você aí você consegue é como é que chama esqueci o nome agora é obsidian não diamante mas esse daqui também é legal é lá mais lá do dragão dá 30 de uma vez também tem aqui muita gente não sabe coisa que dá mais então é muito bom isso sei se é isso já é o suficiente já vou ativar lá é o diamante lá da base porque a ufa vermelha já foi caso que aí eu não preciso ficar saindo toda hora para pegar diamante né gente já já vai ter pelo menos uns diamantinhos aqui na base né vai ser bem bom tá vou comprar já uma espada de ferro bem legal organizar aqui me levantar um pouquinho comida aqui logo aqui tá deixa eu ver aqui como posso comprar a armadura né e já compro uma parte da armadura aqui pronto agora tem que ficar em comida depois tá vai ficar só pegando coisa aqui tô brincando gente eu pegar com isso no meio essas coisas né mas tá eu vou deixar três eu acho que é seis deixa eu ver quanto que é um baú blocos um baú é dois carros pronto vou esconder né pra pra né eu poder pegar alguns itens ele é escondido ufa que eu vou ficar aqui meu baú secreto gente não conte para ninguém do meu baú não tô brincando gente por favor não conte do meu meu baú gente eu confio em vocês para esta missão não não eita eu sou muito burro sou uma besta tá oito e também gente eu vou gravar essa partida inteira que merece né você me fala aí gente vocês merecem ou não não merece acho que merece viu quer saber vou lá no meio pegar bastante diamante não é bom que esses caras já sabem eliminar né eu sei também lá mas prefiro ficar na minha né caso que eu gosto mais é de bad wars né bad wars que eu já me sinto à vontade já sei todos os mapas de cor essas coisas mas egg wars não é muito caramba nossa muito limpo que mas eu lembro que um dia eu joguei egg wars os caras me atrapalhando caso eu fiz uma ponte para carro é aqui em cima também tem aqui em cima tem ouro e é muito bom posso comprar um arco ai que susto e ela ufa isso era esse diamante que eu queria chegar dizer que é mais rápido eu acho ou mais rápido ou mais às vezes é lento mesmo né tem problema tá vou pegar hoje a ficar pegando ouro aqui ah não esse cara pensa que nem eu não deixa eu pegar o que só quer comprar um arco nossa que chato eu só quero comprar um arquinho gente comprar um arquinho para mim arco é bom eu tô com muita fome nossa tá só mais dois eu eu volto para a base quando dá seis eu não vou mais poder correr isso é ruim tá já deu já deu já deu tem água e ela aí a gente aí ela e ela não ali ela e ela achei 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 rápido rápido ainda tem mais quatro sei ai 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 não não tô chegando na base calma calma fome calma fome calma calma fome ai chegou fome chegou fome chegou eu não posso mais correr ufa tá item que ufa comprar o come come com rápido rápido tá ok comer alguns aqui ok com isso eu já vou comprar cadê algumas aqui meu arquinho cabo lojo comprar também uma picareta né para eliminar os tipos ok agora eu vou lá pro meio eu não sei eu não sei se eu tenho terminar algum time ou se eu não tento ia vermelha vem pra cá fedeu fedeu vermelho fedeu 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 muito fedeu 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 gente fedeu quebra com a mão quebra com a picareta quebra não quebra com a picareta quebra com a picareta ufa ufa e não quisim tá deixa eu ver o gerador de diamante já tá lá ok deixa eu ver aqui isso já dá pra comprar uma espada aqui não é melhor do jogo eu sei mas o que dá né vamos ver comprar a bota aqui começar nos equipar diário né já organizar o inventário novamente precisa também comprar bloco ah ele já colocou aqui também um baú se ele colocou baú tem coisa boa né e se ele tá forte vai colocar coisa ah tô colocando pra alguém pegar não vou pegar não vou pegar será que eu guardo coisa no meu baú não tem muita coisa que eu guardar eu meio que gaste a toa digamos assim vou melhorar o ouro o ouro é bom ouro é bom tá eu acho que aqui não tem goreia é eu acho que não tem gente provavelmente não vai ter deixa eu ver quanto azul tem azul azul tem 1 e 1 e a verde 1 ah que saber vou atacar vou atacar não aguento mais ficar 9 minutos aqui parado vou atacar vermelhos só tinha 1 era aquela que tava aqui é verdade tá deixa eu ver eu vou atacar sim eu vou atacar mas eu só vou vir aqui em cima pra ver ai fedeu fedeu alguém tá ali mas ele tá muito fraco Ai Tá, vamos lá vencer dele Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos Vem, eu tenho arco Eu tenho arco, foge mesmo Foge, foge Como é que eu tenho um arco? Eu posso mirar nele Vaza daqui Ah, quer saber? Tô nem pra ir pra espada dele E é mi Mica, sério? Não Do nada Eu achei que ele tava super forte Dão um hit no cara E ele faz cabal Ele explode Explode, literalmente Eu não tô brincando, ele explodiu Ele fez cabum Sabia que isso podia acontecer, gente? Não sabia Que as pessoas explodiam, tô brincando Que deu um hitzinho Deve ser por isso que ele tá fugindo, né? Deixa eu ver se já dá pra comprar Deixa eu melhorar aqui, né? Ah, vou melhorar Eu deveria ter que comprar mais fai de diamante Mas eu me preocupo com o meu time, né? Fazer o que? Eu sou prestativo, gente Eu ajudo o meu time Eu não penso em mim Ok, vamos lá Ok, vamos lá, vamos lá, vamos lá Deixa eu ver o que mais dá pra comprar Bloco Não Dá pra comprar poção Comprar um machadinho Comprar um machadinho aqui Não tão bom Ah, speed Hum, não A carne Ah Vou deixar isso daqui pro ovo Aqui Espada Isto Isto E o 64 Pronto Tá mais que suficiente, né? Melhorar o ovo Por causa que, gente O ovo não merece isso Eu sei que, né? Eu não tô fazendo coisas legais Tipo, eliminando um time Mas É Egg Wars Até eu me acostumar, gente Vai ser Assim, né? Não vai ser assim Todo Egg Wars Vocês viram que eu já matei uma pessoa Não é tão bom É uma pessoa Não é uma coisa tão grandiosa Mas Bom pra um iniciante Não é como eu É bom, né? Gente Quer saber? É É bom pra mim Mas pra vocês Deve ser chato Caso que eu não tô fazendo Nada da minha vida Eu estou só correndo pra cá Correndo pra lá Pipipi Papapá E eu vou comprar bloco Pronto Bloco Eu já tenho muito Mas Quer fazer um ataque grandioso Ah, eu não tenho comida É Posso fazer um ataque grandioso? Posso Claro que eu posso Eu tenho direito Isso é Meu direito de fazer Mas a fome Acredita mais alto Deixa eu contar Cinco Cinco Tá bom Então tinha cinco ouros lá Legal Será que eles guardaram comida? Não Não guardaram nada Pegaram tudo Eles vaziaram o baú aqui Tá Vamos lá Vamos lá Foca Foca Vamos tentar Quando aparece esse negócio aqui É que tem muito diamante Que veio uma remessa gigante Diamante Eu acho que eu vou na verde Aí depois eu foco mais na azul Gente Acho que a azul tem um Né, coitado Triste Triste História da azul Gente Triste Triste História dele Deixa eu ver Eu tenho que chegar mais perto Um pouquinho Pra conseguir ver Como que tá A cama Não O ovo da verde Ai, vou dispensar Essa ligação Nem sei quem era, né? Depois eu li Eita Tem de arco É que nem eu Também tem arco, sabia? Ai Ai, todo mundo é de arco Então Arco Então de arco É que tá, gente Eles não esperavam Ai, meu arco Cadê meu arco Arco, arco Aparece arco Apareceu Eles não esperavam Que eu também tô de arco Efi Efi Não continua mandando flash aqui pra mim Eu tô precisando Sério Obrigado Mandou quase nada Mas obrigado Valeu Isso é legal Ainda bem que eu já peguei base O ato Cara, eu consegui muito É muito Muito negócio Acho que talvez com Negócio aqui Eles acham que É caro do time dele Deles, né? Mas eles não são burros E eu sei que aqui Tem uma escada Ai, ai Ai, ai Isso é agressivo Tô falando sério, gente Quando eu Ai, quando eu falo Que alguém é agressivo É É Tampar aqui pra eles não subiram Mas Eita Que está agressivo Gente Eu só quero ver Eu sou iniciante Não se preocupa A única coisa que eu posso fazer É eliminar vocês Eliminar vocês do jeito cabuloso Mas eu não sou cabuloso Então não tem perigo Não tem porquê Cair atirando o arco Ai, ai Eu sei de uma coisa Flecha Na infinita Eu sei disso Uma coisa que eu aprendi Flecha na infinita Então uma hora Essas flechas vão acabar E quando acabar Se prepare Eita Meu Deus Caramba Pift, 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 pift Calma Como é que tá com a poção de pulo? Eu tô tentando vir aqui Não dá, gente Não dá E tem Ferro Fedeu Fedeu pra mim Fedeu Ai, não, não, não Ele vai me matar Ai, ai, não Quer saber? Desisto Desisto do Egg Wars Desisto desse mundo Quer saber? Desisto Acabou Não, para de gr...